Oi gente, eu sou a Diana e eu sou o Cheiro E o vídeo de hoje é Quem pintar o pior desenho come E come coisa ruim Gente, ok, a gente vai ter os mesmos desenhos Aí a gente vai pintar e vai perguntar lá no Instagram Qual que tá mais bonito Aí o que tiver menos bonito Vai ter que comer uma comidinha ruim É, tem várias coisas ruins que dá pra misturar E gente, olha, esses desenhos aqui fui eu que fiz Sério, tipo assim Eu entrei no Google e peguei várias referências E eu desenhei lá no Photoshop Tá passando um vídeo aí que eu consegui gravar A tela pra vocês verem como é que foi Esse é o que tá passando aí, é o bolo Nossa, não ficou muito legal Então por quando a gente vai começar? E eu desenhei com isso aqui, que é meu amorzinho Ah, não, é meu segundo amorzinho Desculpa, esse aqui é meu primeiro amorzinho Esse aqui é meu segundo, é uma vez a digitalizadora Aham, sei Foi a minha primeira compra depois que eu comecei a trabalhar Ah não, foi a primeira câmera Foi a câmera depois disso aqui Ai, eu amo muito isso aqui, acho que faz uns 8 anos que eu tenho ela Lá pra desenhar Ah, o bolo tinha que sair do mês que vem Que é o mês que vem o nosso aniversário Tá chegando já dia 6 e dia 20 Tá chegando, hein, tá chegando em junho Então faz o bolo primeiro O bolo primeiro Ai, deixa a coisa aqui Ó, o cronômetro está aqui Vai ser 5 minutos para cada Só que a gente vai deixar ela acelerada pra vocês Porque se não tivesse tempo Certeza que eu perderia todas, né? Tinha que ser 1 minuto É, na verdade, até com 5 minutos eu tô com um pouco de medo Vai, vamos lá 1, 2, 3, e... Pode ser qualquer cor, né? É, 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 é Tipo, qualquer cor Se quiser pintar o morango de verde... Tem que pôr a mão na cabeça? 1, 2, 3, e... Já, começou Eu não sei que cor pintar Eu também não Eu vou começar pintando a cereja Como tem tempo, a gente não pode ficar caprichando muito Já tem rio aqui, ó Olha, acabei de ver que eu deixei um pedaço errado aqui na cereja, hein? Gente, o meu braço tá duro Eu não tô entendendo se é por causa do frio Se é porque, tipo, já cansa Ou se é porque eu tô nervosa É por causa do frio meu também tá duro Nossa, já foi... Eita, já foi 1 minuto e pouco dinheiro É, não pode rouber não, é rápido Marrom, cadê marrom, marrom, marrom? Marrom, cadê marrom? E as comidinhas pra comer, gente? Tem umas combinações muito bizarras Que foi a tia do joinha que escolheu A tia do joinha tem uma mente muito maligna Com combinações estranhas Pra fazer punição pra gente Já falta 2 minutos, Tiana Sério? Seríssimo Ai, gente, como é muito assim Passar voando o tempo Ai, eu queria ter tempo pra desenhar esse... Pra pintar esse desenho bonitinho Eu tenho um saldo no computador Ah, então, amor Se vocês quiserem A gente pode depois fazer um vídeo Comparando Tipo, a gente pode vir aqui Pintar esse desenho com calma E comparar o desenho pintado com calma Com esse daqui Que a gente vai pintar correndo Um desafio Ai, cadê? Eu quero pintar o chocolate Quando eu faço chocolate Cadê marrom? Cadê marrom? 1 minuto e 50 Pra acabar? É Ô, louco, não Não vai dar tempo Tinha que ser 10 minutos? Não vai dar tempo, não O bolo vai ficar incompleto Corre, corre, corre Acho que é porque ficou muito detalhe O bolo Vai ser borrado mesmo Não vai ter jeito, não Acho que fomos muito devagar, menino Se bem Pior, eu achei que o tempo ia dar Fossegado Ai, meu barco tá doendo 1 minuto e 57 segundos Pegar essa coisa pra inventar o bolo Não vai amar Não, não tá aparecendo O recheio O recheio O bolo, o bolo, o bolo O que que eu tô fazendo? Não vai dar nada a ver 20 segundos, gente Não, não O meu bolo Tem de verde Era pra ser barro Ai, meu lápis A borda quebrou Quebrou, quebrou, quebrou Olha É chocolate escuro aqui O que que eu posso fazer com isso? 26 segundos 20 segundos Um brigadeiro de Nesquik Aqui dentro do meu bolo Não vai dar tempo de pintar tudo 10 segundos 9 segundos 9 segundos O que que é isso aqui que eu fiz? 4, 3, 2, 1 Doce de leite aqui Que eu não sei o que que é, né Acabou Eu não pintei tudo Você conseguiu pintar tudo, Diana? E aí, qual será que os alunos vão escolher, hein? Eu acho que você ganha nessa, Diana Será? Eu tô fazendo aqui não para aqui Então vai ser assim, né Eu vou tirar foto dos dois Lá pro Instagram No Stories Daí eu vou colocar qual ficou mais bonito Aí o menos votado come comigo Eu tô achando que eu não comi Ai, não dá pra saber Porque o seu, apesar de você não ter pintado tudo O seu tá mais caprichadinho Eu gostei mais do seu, Diego Aí, pronto, gente Tirei a foto Daí eu não vou colocar o nome Assim, ninguém vai saber qual que é de quem Talvez vão imaginar Ai, eles vão imaginar Eu acho que você trocou Então vai saber que esse lado... Será? Não sei Vamos arriscar Depois a gente deixa em outra ordem Aqui, tá pronto Vamos lá Ai, tô nervosa Tá nervosa Mudei Daqui a pouco nós voltamos Já se passaram os 10 minutos E quem vai comer a comida Eu 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 jurava que era o que ia comer Porque eu gostei muito bem desse desenho A maioria preferia o desenho do cheiro Olha, e para a primeira comida A gente tinha reservado isso aqui É um bolo de... Banana Banana com pimenta Vai, toca ali pimenta Que eu vou comer esse bolo Pode no próximo vão preferir o meu Ficar ruim? Que nível de ruim assim Olha, eu trouxe uma safoninha Que caso eu acabe Alguém não aguenta as próximas A saudade Dá para pitar Sente mais, sei Um azedo assim Desse molho Ele não é tão ardido Ele é mais pra azedo Você comeu tudo? Tô forte Olha É que assim, não dá tão horrível Mas não é gostoso, não Aham Tá ruim Imagina Olha, mas os próximos Eu acho que vai ser pior, hein Vamos piorando as saudades Eu falei que ele é mais azedo Do que a pimentada Ele fica apimentando depois É Agora eu sinto, tipo Uma ardênciazinha Mas olhando parece que não ficou tão ruim assim Porque a sua carne foi tipo É que eu já comi muita coisa ruim, gente É o que eu não tô muito acostumado Já comi tanta coisa ruim Nossa, gente Vamos de donuts Um que quase voltou mesmo foi o wasabi Ai, creta O wasabi daquele que tem de não comer comida japonesa O que foi? Você vai vomitar? O meu quase voltou um dia foi o alho Vamos de donuts Donuts, vamos Tá pronta? Um, dois, ó Vai cinco minutos Um, dois, três e vai Parece que donuts eu acho que a gente não tem mais tempo Fazer de rosa Vai ser difícil desviar do granulado Vai ter esse momento Mas como é que você vai pintar depois, Adânia? Aí eu pensei na minha cabeça Que eu venho com granulado de cor mais escura Já sei, melhor fazer assim Faz tudo clarinho Faz rascunho Assim, mais ou menos Aí, depois Se sobrar tempo A gente vem caprichando na cor, né? Se não for assim Algumas partes ficam sem pintar Acho que eu vou pintar os granulados Tá difícil pintar Desviando os granulados Aqui Sério, quando tá pintando essas coisas Ou é coisa de desafio O tempo passa muito rápido Já viu só o tantinho O tempo que falta? Não Falta três minutos e meio O difícil aqui, Jair Vai ser os granulados Vai demorar pra pintar Quando a gente tá fazendo coisa que a gente gosta O tempo passa voando E a gente não percebe, né? Passa Já quando, tipo, é uma coisa que a gente não gosta Parece que é uma eternidade Tipo, 20 minutos na esteira É, né? Quando eu comecei a desenhar isso aqui Era mais ou menos 10 e meia Sabe a hora que eu fui terminar isso aqui? Era 4 horas da manhã Já na esteira, você anda Você pensa assim Nossa, já andei uns 40 minutos Quando você vai ver? Passou, tipo, coisa de 6 minutos Já 2 minutos Eu não pintei nada ainda Ixi Acelera 1 minuto e 40 Não vai dar tempo Não vai dar tempo Eu vou avisando que a próxima punição é pior do que a primeira É que aí vai ficando no nível hard É É muito granulado Porque você não fez menos Na hora a gente se empolga Ai, meu Deus Quantos granulados você fez Acho que você já fez Você já teve que pegar o meu Olha A gente tá pegando aqui dentro Ai, falta o Danis Agora você pintou o Danis Eu não sei como é o Danis Eu fiz bem de marrom Marrom? Ah, depende da parte da sua massa Do Danis Ele pode ser de chocolate Pode ser de baunilha Pode ser de doce de leite Tá fazendo massa de várias Eu vou dar um beijo Pra dar sorte É, pra mesmo dar sorte Aí na hora que os amores verem meu desenho Eles vão sentir um amor Você vai falar assim Hum, bonito esse desenho Esse foi feito com amor 10 segundos Não, 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 não Acabou Ai, o seu foi mais bonito Esse é feito muito clarinho, Gelo Não, é porque eu pensei assim Vou pintar claro e daí vai mais rápido Aí se sobrar tempo eu volto passando mais o rosa Não dá tempo, Gelo Mas essa é a graça do desafio Se sobrasse muito tempo, né Não teria aquela graça de... Tem que ser um minuto Mas então, né Vamos lá tirar foto Deixa eu dar mais um beijinho Pronto, já coloquei aqui nos stories Agora é só aguardar Só aguardar E agora quem vai comer uma soca com mostarda é... Vai ser... Tira de novo O beijinho não funcionou Não adiantou dar beijinho Acho que esse vai ficar mais ruim que o anterior Vai Ai, ia chacoalhar Aí, vai Ai, não Ficou ruim É, credo Ficou pior ou melhor que o outro? É, acho que tá pior Tá pior? Vai, gente Vamos para a próxima Quem sabe na próxima eu como É um sabor meio sinistro, sabe Então, bora para o terceiro desenho Vamos para a câmera? Qual que é a câmera? Vamos deixar o mais difícil para depois Agora eu ganho, hein Cinco minutos Agora eu ganho Vai Uma camisa Já entendi que vocês gostam mais de cores fortes É, tem que ser forte Um, dois, três e já Vai, vale Eu não sei se eu pinto a câmera de preto Que igual a nossa Ou se eu faço mais assim Em cor de colorido Eu vou fazer colorido Vou pintar aqui em cima de azul É aquela cena de estilo vintage, sabe Ai, gente Eu não sei que cor que eu faço Se eu pinto a câmera de dourado É muito sem noção Será? Ah, mas ela está coçando Ai, não vai dar para ver Aí não vai destacar Deixa eu ver se é outro dourado Eita, caraca Acho que foi nada a ver Eu pintar isso daqui de azul Eu pintei rosa, azul e amarelo Não, essa parte aqui Acabou Ficou incompleto Eu também não terminei Eu não dei conta de fazer É que eu demorei para começar Realmente eu fiquei muito confusa De que cor eu pintaria a minha câmera Nossa Foi muito difícil esse Do próximo eu não vou nem pensar Que cor eu vou pintar Vou sair pegando Se eu pego na sorte Eu saio pintando O próximo não deixa de jeito Se eu precisar Você vai passar uma face azul Então eu posso ir pegando Com qualquer cor Agora vamos ver qual que o pessoal vai escolher E agora A pessoa que perdeu Vai ter que comer um delicioso tomate Com achocolatado zero E essa pessoa quem que é? Eu estou com dor de você Adiante O pior que você Começou bem na frente Depois o outro acabou passando É, eu comecei ganhando Porque eu fiquei de olho Assim nas votações Daí de repente, gente Ele me passou Aqui, Adiante Isso tá muito estranho É 10 zero Deve ser mais que ainda Olha, Jair Enquanto você vai comendo Eu vou dar um recado Para as pessoas Semana que vem É aniversário da Jair Dia 6 Então o próximo vídeo Vai ser um vídeo especial Para o aniversário dela E eu tava pensando Em tentar fazer pra ela Um bolo Desde o zero Desde o zero Então se vocês querem Que eu faça esse bolo Deixem nos comentários Quero bolo Que aí semana que vem Eu volto tendo a fazer Um bolo pra Jair No próximo vídeo Sofri tanto nesse vídeo Gente, que sério Eu mereço um bolo De presente De presente De outro 29 aninhos Eu vou entrar na última idade Da casinha dos 20 E eu vou pra 26 Vai Ó, o último Ao meu ver é o pior É a comida mais ruim Agora é o lanche Eu não apertei nenhuma vez No tempo Um, dois, três e vamos Vai Foi, foi Eu vou começar pela alface Que eu sei que é o mais fácil de fazer Que é o verde Eu fui pintar o pão dessa cor Mas tem muito mais a ver com o pão Essa cor aí Que cor que é o pão? Seja rápida, Diana Que cor que é o pão? Me ajuda Que cor que é o pão? Eu pintaria de beijo Eu pintaria dessa cor Quer dizer, aqui Eu pintaria dessa cor Esse? Não Não é essa cor pão Não, mas é que eu não sei Que cor que tem que ser Eu não sei Eu pintei um pedaço de tomate Vamos ver seu perrengue Corre Não sei Isso aqui não tem cor de pão, não Ah, não sei É que às vezes tem que passar aquele dourado por cima É, tem que fazer uns mesclar É um metálico Esse aqui, tipo esse aqui, ó Esse aqui Isso aqui não Pra sombra Ok, vou Vou ficar daqui mesmo Não Isso é muito triste Quanto que é esse esco lá Aqui, aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui é melhor Que cor que tem que ser bacon Bacon Sei lá, laranja Cadê laranja? Laranja Acabei de pegar a laranja Ah, tá Pera, então vou colocar Um pouquinho Um pouquinho Não sei Pra gente não acha nada Olha, ali embaixo do hambúrguer Tem um ketchup escorrendo, tá? Ah, já pintei de marrom Faz de conta que é molho barbecue É, ketchup O malnese Molho barbecue Qualquer coisa Um minuto e meio só Ah, parece que esse aqui tá mais rápido Eu achei que ia ser mais demorado Oito segundos De oito segundos Acabou Ah, não Se eu tenho mais contraste As cores Isso ficou mais legal Mas vamos ver O que os amores vão achar Dez minutos depois A pessoa que perdeu Perdeu por 40 Ou 40, 60 Eu digo Olha, eu jurava Que vocês escolheram O da Diara Porque eu gostei mais do da Diara Do que o meu, sabia? Mas não teve jeito, gente Eu perdi todas Impossível isso Olha, eu gostei mais Eu gostei mais do seu lanche E eu gostei mais do seu Da sua torta Diara Hum, olha o cheiro Que forte É da Diara Esse aqui cheiro É na Bo É na Bo Nossa, o negócio é ruim E aí eu vou colocar Pasta de amendoim Sem açúcar Você vai ser ruim E lá vou eu Ai, boa sorte Fecha os olhos Pode ser metade só Pode ser metade Você vai inteiro não Se as pessoas colocarem muito Hashtag quero bolo Eu faço um bolo pra você Eu vou inteiro Pelo bolo Eu louco Coloque hashtag Porque eu vou comer Isso aqui inteiro Pelo bolo Vai, 3, 2, 1 Ai, vai, check, 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 check Quer jogar? Não, eu vou comer pelo bolo Pelo bolo Você vai fazer meus bolo Só não coloca a pasta de vídeo Tá, não, 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 não Ó, mas se vocês gostaram do vídeo Deixem muito like Se inscrevam no canal Se ainda não for inscrito E até a semana que vem Tchau Tchau Tchau